Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, estamos indo agora, pessoal, lá no assentamento Peadeira da Cuia Que é onde eu tenho minha propriedade lá E vamos seguir na viagem aí Só pra ficar orientado a viagem Do lado esquerdo aqui é um loteamento Tem um loteamento aí em São Benedito É o lado esquerdo e direito Aliás, o lado direito que é o loteamento E o lado esquerdo também é Ambos loteamentos A tendência de Urucuí que agora é só crescer E esse loteamento aqui do lado direito Eles tendem a ter as margens Lá da operação da margem da rodovia MG202, galera Nesse sentido que eu tô indo aqui, onde o loteamento vai estendendo Vai ser no mundo futuro chamado Avenida Santa Cruz Onde ela faz um ligamento Não só aqui de Urucuí a Santa Cruz, que é um vilarejo Mas de ter ligando aí Chapada Gaúcha Vai pra Pintobos também, São Francisco Tudo você pode estar passando por aqui Regiões do Acari, Januária Tudo você pode ir nesse sentido Larinos também Povoar até Ingrejinha E mais na frente ali, a gente vai deparar com o loteamento Piquezeiro Piquezeiro é outro loteamento muito grande Tá um pouco afastado da cidade Mas é um loteamento que vai ficar super legal Todo legalizado Aquele lá pra trás também, que é o São Brindinho Tá legalizado Só esse aqui do lado esquerdo Não tá mais compensado ainda Mas com o tempo Aquela firma que chama Legaliza Vai indo, legaliza tudo O pessoal, né Tá vendendo as pernas Não dá conta Mas o governo, por providência De receber esses impostos Sempre dá um jeitinho A providência de tudo Aí, a casa dos amigos aí O outro loteamento é mais ou menos naquela posição Daquele carro lá, galera Daquele carro lá, mais ou menos Que é o outro loteamento É aonde nós vamos deparar nele Passar por ele agora Vocês já estão vendo aí Muitos postos na beira da estrada Aonde eles estão vendendo seus lotes aí No início começou de 5 mil Agora eu acho que tá de 10 É de 15 Sem dizer que você já pode comprar Cedo ou que tá na mesma hora E no mesmo dia ainda Possivelmente ainda Fazer estrutura Ambos os dois loteamentos Então o São Geral também Que já tem lotes Já muitos lotes vendidos Que tá legalizado Do Urupuia hoje Temos hoje Lote nativo hoje Três loteamentos Todo legalizado Aonde vocês podem A compreensão de terreno Esse aqui é um loteamento Tá mais longe Mais distante Mais um loteamento Muito bom Loteamento que quiser Tá todo estivado De poça pessoal De poça aí Sem contar que Parece que vai fazer 300 casas da X Assim eles me informaram Se é mentira Tô falando mentira Porque eles me falaram isso Sabe? Então fica assim então pessoal Tô indo Seguindo viagem aí Vá pra roça A motinha aí Tá aí só Sendo aí Nessa estrada Mas não tem jeito Estrada de roça é assim Nunca fica 100% arrumado E da agora pra frente Aqui já vai estivando aí É o pessoal ter suas moradias Futuramente Futuramente Que tudo Claro Sem erro de dúvida Que isso vai ser Tudo o loteamento Ou então O setor de chacra O loteamento O que quiser O que quiser Onde nós tá indo É o loteamento O que quiser Pessoal Pessoal Você diz uma coisa Essa cidade de Irucuia Ela vai crescer muito É uma cidade muito jovem Acho que ela não tem Nem 30 anos direito Então a tendência Que isso vai melhorar Ainda mais Com a vinda Do progresso E a transmissão Desse asfalto MG402 aí E a ponte sobre isso Tudo vai melhorar Nessas regiões Que a gente moramos Tanto aqui Como aí pra vocês também Vamos seguir viagem Só lembrando pra vocês Aquele sentido aqui Vocês que vêm Sentindo Serra da Arara Primeiro vilarejo aí É Santa Cruz Falou então Tchau